E aí, meus amores, gente linda, gente amada do meu coração, eu acabei a aula com a turma do Além da Dança, agora há pouco, e decidi entrar ao vivo pra inaugurar o meu canal, o meu, como chama isso aqui, esse filtro, inaugurar o filtro novo aqui do Dança Cura, porque eu acredito que a dança cura vários níveis do nossa vida, do nosso corpo, da nossa emoção, da nossa alma, a dança realmente nos transforma. Saudades de vocês, amores, essa quinta-feira tem live 11 e 11, espero vocês, e eu quero apresentar uma novidade em primeira mão, uma coisa que ninguém sabe ainda, gente, eu entrei aqui pra dar spoiler pra vocês, nós teremos no dia 16 de setembro o Encontro Elemental, em São Paulo, eu estarei com a minha irmã do coração, a Xalimar, nós vamos passar o dia inteiro com um grupo de mulheres, com um grupo de pessoas assim, incríveis, pra realmente renovar as nossas energias, e nós temos um lançamento, gente, que eu vou mostrar pra vocês em primeira mão, é algo que não foi falado ainda, ai meu Deus, tomara que a Xalimar não fique brava comigo que eu tô dando spoiler, olha aqui, gente, peraí, vou mostrar pra vocês, nós teremos cartas, esse material pra ser utilizado, pode ser utilizado individualmente, se você, no seu dia a dia, no seu cantinho ali, de meditações, né, de orações, onde você estiver, pode levar na bolsa, ou se você for professor, tiver grupo de mulheres, trabalhar com sagrado feminino, trabalhar com desenvolvimento pessoal, você pode usar também esse material, que são cartas inspiradoras, conectadas aos elementos, que se chama Elemental, tô aqui, ó, com o kit, peraí que eu vou mostrar pra vocês, se você ainda não fez a sua inscrição pro Elemental, eu sugiro que você faça, porque será um encontro magnífico, transformador, tudo está incluso, nós temos alimentação inclusa, almoços, cofes, o jantar, nós teremos um, uma confraternização com banda, no final, olha, tô tudo descabelada, gente, nós teremos uma confraternização, olha, o gato chegou aqui, quer ver? Cadê? Chivito! Peraí que eu vou mostrar ele pra vocês, olha ele aqui, ó, ei, quer ver? Shiva! Eu cheguei, eu cheguei, o Bruno chegou junto, aí ele veio aqui procurar, ó, ele chegou tarde, geralmente ele vem antes na aula, ai, meus amores, mas, ei, si, você tá chamando? Ó, gente, ai, meu Deus do céu, eu não aguento, eu perco a maturidade, deixa eu mostrar pra vocês as cartinhas do Elemental, que é um material novo, que eu tenho em mãos aqui pra mostrar pra vocês, e na quinta-feira eu vou até tirar umas cartas pra vocês, tá? Ó, nós temos as cartas do Elemental conectadas aos elementos, eu tô mostrando pra vocês em primeira mão aqui, peraí que eu vou embrulhar, embrulhar não, eu vou embaralhar uma pra mostrar pra vocês, quer ver? Peraí, ó, ó, acho que eu vou tirar uma da água, quer ver? Ó, vou tirar e vou ler pra vocês, tá? Aqui, ó, a carta, a mensagem e a conexão com a água. Eu vou ler pra vocês, tá? Ó, o Elemental Água nos lembra a importância da celebração, do compartilhamento. Quando dançamos, estamos compartilhando a nossa energia, a nossa expressão com o público e quando nós dançamos. Né, Shiva? Essa troca de energia, ela é fundamental pra que a dança seja uma experiência completa e enriquecedora. para todos os envolvidos. Portanto, ao dançar, conecte-se com o elemento água, observe como é a sua comunicação, como são as suas emoções e permita-se ser flexível, fluida, aberta. Acima de tudo, celebre a vida e essa capacidade de expressar, de se expressar através da dança. Ó, li uma cartinha pra vocês aqui, tá? Um movimento muito lindo, muito especial, que será lançado em primeira mão em setembro, dia 16 de setembro. Nós estaremos em São Paulo, no bairro da Saúde, no Clube Sirian, onde nós teremos um dia inteiro de vivências e práticas. São sete horas de workshop. Nós vamos ficar o dia inteiro, na verdade, né? Mas contando o horário de aula, são sete horas de intensivo, é um intensivão. Teremos uma noite especial entre nós que vamos dançar, porque a ideia não é a gente se preparar pra receber ninguém de fora, é fazer uma confraternização entre nós que estamos ali. Então, vai ser uma festa bem maravilhosa, bem especial. e teremos o almoço incluso, comida árabe, que nós temos um buffet árabe disponível ali, né? O querido Mohamedi, a esposa dele, que fazem toda a comida. E um jantar também, tudo incluso, nesse encontro maravilhoso. Sinta esse chamado, você irá sair renovada, com certeza. Nós vamos passar por várias etapas, tem quatro meditações poderosas, ligadas aos elementos. Nós estaremos em um círculo de pessoas prontas pra se trabalhar, que sairão completamente renovadas dali. O Elemental é um portal que se abre pra que nós possamos olhar a dança de uma outra forma, sem perder a qualidade técnica, sem perder o desenvolvimento corporal, mas acrescentando essa espiritualidade, esse autoconhecimento que a dança nos traz. Tá bom, gente? Fica aqui, então, o convite pra vocês. O Elemental está chegando, nós temos muitas surpresas pra quem estiver lá, muitas novidades. Nós vamos usar vários aspectos terapêuticos, inclusive a aromaterapia. Teremos essências de todos os elementos, teremos movimentos, técnicas, meditações e integrações entre as pessoas que estiverem ali, porque é uma vivência, não é algo que você pode repetir depois, e é algo que você só pode fazer ali em conjunto, naquele momento. Então, fica aqui o convite do nosso Encontro Elemental, que acontecerá, o nosso Encontro do Sagrado Feminino, que será dia 16 de setembro, dia inteiro, das 9 da manhã até as 10 da noite. Tá bom, gente? fica aqui a dica, beijo no coração de todos. Agora, a querida chegou aqui também, quer ver? Ó, ela entrou e já foi embora. Não, 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 não fez tempo. Não dá nem pra filmar. A querida não deixa filmar. Ela é que eu faz frente. É, é que ela é assim. É, tá bom, gente. Ó, beijo, Ju. Minha querida, xará. Você vai tá lá, né, Ju? Você vai no Elemental? Nossa, menina, prepara o coração, hein? Ó, então eu estou aqui, ó, com o meu kit, que eu já vou começar a utilizar em aula. Engraçado que saiu a água, né? Saiu a água hoje. E aí você pode tirar a cartinha e ver o que, qual é a boa da vez do dia pra você. Ele ainda não está à venda, esses kits, eles já estão prontos, mas ele só será disponibilizado no dia 16, lá no nosso encontro, no Elemental, que fará grande diferença na vida de todos que estiverem ali. Tenham certeza disso. Eu e a Charly, sempre que a gente se encontra uma afinidade incrível, sabe? De alma, de coração, de egrégora, a gente se une, assim, de uma forma muito respeitosa e isso é sempre enriquecedor. Gente, boa noite. Ô, Bruno, dá boa noite pra turma aqui. Fala assim, gente, tá na hora de criança dormir. Né, galera? Ó o filtro novo aqui, da mãe. Escutem o filtro, ó. Usem o filtro, tá bom? Lindão. Vê o áudio que eu te mandei. Ah, você mandou um áudio? Eu tava em aula. Vê o áudio. Ah, vê o áudio. Não dá, né? Escuta o áudio, gente. Não é ver o áudio. Mas vê, dá pra entender também. Beijo. Beijo, gente. Ó. Boa noite. Ó, o Mário tá ali, ó. Produção, ele não gosta de aparecer. Eu disfarço, porque ele não gosta muito de aparecer, ó. Tá vendo? Eu vou mostrando só de canto aqui, ó. Ó lá. Ele que... Beijo, gente. Amo vocês. Beijo, beijo, beijo.